Tanto que, tipo assim, e é muito louco, mano, eu amo falar dessa porra, porque, tipo assim, eu dependo do meu canal pra me sustentar, tá ligado? Então, eu dependo um pouco de fazer render, tipo assim, eu não posso me permitir a galera sair do meu canal de puta com a minha piada. Eu não posso me permitir ainda isso. Mas o meu sonho de vida, mano, é ter uma independência financeira pra poder, tipo assim, assim, raspar minha cabeça, falar que eu sou um monge, tá ligado? E ficar um ano no meu canal falando coisas sobre budismo e tal. Tipo, o monge acolhe, assim, só dando uns vídeos. Blau, 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 porque a galera vai sair, as minhas visualizações vão cair, mas eu tô confortável e eu sei que isso, depois de muito tempo, as pessoas vão me falar, caralho, esse maluco é piroca. E é fazer o que te deixa satisfeito, né? É o que me deixa satisfeito, entendeu? Essa loucura, mano, brincar com essa doideira do, será que é verdade ou não? Porque por mais que eu fale, por exemplo, essa parada da Chloe, tipo assim, pô, a gente combinou de fazer essa parada do namoro e ela topou fazer, mas a próxima parada que eu inventar, por exemplo, é, a próxima parada que eu inventar, as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas ainda vão ficar assim, ó, puta, agora eu acho que é verdade, ou não é? Assim, eu já tô um pouco sem credibilidade, mas eu exagero tanto às vezes, que a galera, caralho, mano, mas eu acho que pode ser. Eu acho que um dos segredos de continuar funcionando isso que você faz, é que como ninguém sabe até onde você vai, vai gerar isso. Uma galera já vai achar, pô, ele tá zoando, só que aí depois, sei lá, de três meses, você fazendo um negócio, fala, caralho, mas será que... Não é que ele mudou mesmo? É, tipo, essa dúvida, isso eu acho legal pra caralho. É isso aí, é isso aí. É legal pra caralho. Falando nisso, os seus fãs desgraçados... A gente começaram a falar merda, né? O Vitor Rangel pagou cinco contos pra falar isso. Maravilhoso. Alguém conta pro Diogo que eu, Júnior Carelli, Jesus, o ADM, diretor, caiu no chat da brincadeira do sem áudio. Os caras começaram a falar aqui no chat, tá sem áudio, tá sem áudio, pau no áudio, pinto de arrombado, tá vendo? Eles fazem isso pra caralho. Mas pra zoar o Valdiverno, nosso diretor, vale muito a pena. Obrigado, galera. Você faz palmas pro meu público. Você faz palmas pro público. Boa porra, é isso. É isso, eles são filha da puta. Eu já caí várias vezes, mano. E eles também fazem isso comigo, porque às vezes, já começou esse bagulho do sem áudio. No início, quando eu fazia live, quando eu comecei a fazer live na Twitch... Não sei se nem se pode falar essa porra aqui. Twitch? Não pode. Não pode falar. Tem só uma palavra que é proibida nesse programa. Twitch. Twitch e mongoloide, as duas. Beleza. E aí, eu comecei a fazer live lá e a galera começou com essa porra de sem áudio, eu não sabia dessa porra e eu ficava tirando, ajustando o cabo, caralho. E aí, depois de muito tempo, eu falei, caralho, mano, essa porra já tá chata já. Eu mesmo, caí no próprio bagulho. Eles me gastaram com o mesmo tipo de piada meu. Com a mesma ideia sua. Eu falei, caralho, já tá chato, já tá chato. Depois de muito tempo, eles insistiram tanto que eu falei, caralho, mano, eu vou tirar a porra do cabo. Se não for, eu vou ficar puto nessa porra. E comecei a mexer no cabo, tá ligado? Você vê que os fãs, eles têm a mesma identidade que você. E o que é legal é que eles compram o que eu tô falando. Se eu afirmo uma parada, por mais que eles pensem, ele tá gastando, eles vão comprar. E aí, uma hora, essa porra pode estourar a bolha e ir pra outras pessoas e as outras pessoas. Calma aí, mano, mas tem muita gente comprando o bagulho dele, é sério mesmo. E aí, essa galera que tá vendida, começa a acreditar pra caralho. É o testemunho de Defante, né? Isso aconteceu... Mano, isso aconteceu agora com... Eu tô no BBB mesmo, tá ligado? Sim, sim. O meu adendo... Quer falar já agora do Big Brother? É, a gente pode pegar esse gancho. Tá bom, pode mandar bala, então. Antes disso, o G... Calma aí. G Souza. G Souza. Deve ter ficado um pouco triste, porque ele deu 10,90 e esqueceu de escrever o que ele queria escrever. Ele só deu 10,90. Valeu, G Souza. Ah, é o G Souza. Não tinha nada pra falar. É porque ele olhou o Defante e ficou sem palavras. Ah, pô. É, tem uma galera que faz isso, tipo assim, pô, tô feliz, só tô feliz, mano. Toma aqui essa. Toma água. Oi, irmão, obrigado. Sou muito bom, pô. Aí, tô começando a ficar à vontade pra caralho, tá bom? Mano, você tá em casa ali. Pode ficar à vontade. É porque eu só te conheci lá gravando com o Maurício.